Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber pra estender o seu status de turista. Neiru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou te ensinar como você estender o seu status de turista, tá? Porque o visto vai continuar o mesmo, né? Você não estende visto, o que você estende é status, beleza? Mas antes da gente começar, se você é novo nesse canal, chegou agora, seja muito bem-vindo. Vou pedir aí pra você se inscrever no canal, não paga nada, é totalmente de grátis. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. Lembra de ativar todas as notificações, porque assim sempre que eu postar um conteúdo novo, inclusive aquela aba de comunidades lá, às vezes eu posto foto lá, né? E vocês não veem. Então coloca todas as notificações que aí você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, no final, deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação, beleza? E você que já é inscrito do canal há mais tempo, já conhece aí meu trampo, vocês estão ligados no bagulho, né, mano? Então deixa o like aí que ajuda nós, né? Ajuda a parada toda. Então, sem enrolação, bora aí pro conteúdo. Todas essas informações eu tô pegando do site da imigração direto, tá? Vou deixar o link na descrição pra você acessar também, pra você poder ver as informações por conta própria, tá? Tá em inglês, né? Você pode usar o Google Tradutor aí se você quiser, beleza? Pra você estender o seu status de turista, você vai precisar preencher um formulário que chama I-539. Então você pode aplicar nas seguintes condições. Se você estiver aplicando sozinho, só pra você e mais ninguém, você e Deus, você pode aplicar online, tá? Você cria uma conta aqui no site da imigração e preenche esse documento online. Agora, se você estiver aplicando pra você e sua esposa, pra você e o acompanhante, aí você vai ter que fazer o processo todo pelo correio, tá? Porque a imigração ainda não disponibiliza pra você fazer esse processo quando é mais de uma pessoa online, tá? Tá escrito aqui no site que em breve vai ser possível, mas por enquanto não é. No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, ainda não é possível, tá bom? Então, esteja ciente que se você for fazer pra mais de uma pessoa, você vai ter que fazer pelo correio, tá? Ou você pode fazer individual e pagar mais de uma taxa, tá? Eu já vou falar o valor da taxa aqui, provavelmente você não vai querer pagar mais de uma taxa. Então aqui no site da imigração, eu estou te mostrando quem pode aplicar pra extensão de visto. Primeiramente, você tem que vir com um visto pra cá, né? Já é um requisito, tá? Então pode ser o visto B1, B2, CW2, visto E, F1, F2, H4, I, J1, J2, K3, K4, L2, M1, M2. Tem vários vídeos aqui, gente. Não vou falar todos aqui, vai comer muito tempo, tá? Mas o que importa é que você veio com B2, você pode estender a sua estadia. Então como a maioria das pessoas normalmente vai fazer essa extensão em duas pessoas, então eu vou fazer esse processo como se fosse pra duas pessoas, tá? Porque a grande maioria sempre vai marido, esposa, que faz alteração de status, né? Mas não vai mudar muita coisa, tá? A única diferença é que no site você vai fazer o upload dos documentos que você precisa comprovar, né? Que eu já vou falar. E nesse método a gente vai enviar pelo correio. Basicamente é essa a diferença, tá? Então aqui no site tem as informações de como você aplicar online, tá? Basicamente, é igual eu falei. Você vai criar uma conta ali na imigração, né? Vai completar o I-539 online. Vai fazer o upload das provas, das evidências, né? Que você tem condições de se manter aqui pelo período que você quer prolongar o seu status. Vai revisar o documento e assinar e depois você vai pagar. Vai pagar online, tá? Basicamente, esse é o processo aqui pelo site, tá? Se vocês quiserem, deixa nos comentários aí que eu posso fazer o processo online, beleza? Então, se tiver bastante comentários aí, eu posso vir a fazer esse vídeo pra vocês. Então é a mesma coisa pra você fazer essa explicação por meio da carta, tá? Não vai mudar praticamente nada. Você vai preencher o I-539, vai pagar as taxas, vai juntar os documentos que eu já vou falar e assinar o documento e enviar pra eles, beleza? Então, vamos lá. Quanto que paga? Quanto que é a taxa pra você fazer a sua extensão de visto? Então, no site da imigração tem uma ferramenta bem bacana que é a calculadora de taxas. Basicamente, você vai colocar as informações aqui e ele vai te mostrar quanto você tem que pagar, tá? Então, achei bem legal. A taxa pra cada pessoa, pra cada I-539, é 360 dólares, tá? Não é barato. Então, como que você faz? Mas eu vou te mostrar aqui no site, ó. Você vem aqui, né, no site da calculadora, coloca o formulário que você quer preencher, no caso aqui é o I-539, dá um submit. Ele vai perguntar qual que é o seu status, você vai falar que é B1, né, visitante temporário. E você também vai falar o motivo que você está aplicando, tá? Então, tem aqui, ó, que é a extensão, né? No caso, tem também a troca de status, tá? Mas no nosso caso aqui é a extensão de status. E ele vai te perguntar se você tem outras pessoas que vão aplicar junto com você, né? Por exemplo, a esposa, o filho, tá? Aí você vai colocar aqui sim. E aí ele vai aparecer aqui, vai adicionar uma pessoa. E aí você só coloca o status dessa pessoa também, que provavelmente vai ser o mesmo status que o seu, né? Vai ser o B2 aqui no caso. Aí, beleza, se você tiver mais gente, você só clica aqui em adicionar. Bem simples, tá? Nesse caso, eu só vou fazer com duas pessoas e vou calcular aqui, ó. Calcular. Pronto, já te deu as taxas, ó. Então, tem a taxa de biometria, tá? Que custa 170 dólares. O que é essa taxa, Neru? Provavelmente eles vão marcar uma data pra você ir lá, colocar suas digitais, né? Pra eles colherem suas digitais. Que é um processo que eles adicionaram recentemente, tá? Antigamente você não precisava colocar digital. Hoje em dia precisa, tá? Então, tem a taxa da biometria, 170 dólares. E o formulário I-539, que custa 370 dólares. Que vai te dar um total de 540 dólares. Tipo, não é barato pra estender visto, galera. Por isso que eu sempre falo pra galera que quer vir pra cá como turista, né? Estender o visto e depois trocar pra estudante, né? Olha o tanto de dinheiro que você vai gastar. Sendo que você já podia vir pra cá com o visto de estudante, né? E comprovar menos de 1.100 dólares. Igual eu falo no meu guia passo a passo visto de estudante, tá bom? Se você ainda não tem o guia, não sei o que você tá esperando, velho. Também vou deixar o link do meu guia aqui na descrição e também o link pro meu e-book grátis com 10 dicas infalíveis pra você economizar dinheiro pra sua viagem pros Estados Unidos. Beleza? Todos os links vão estar aqui na descrição. Como que eu faço pra pagar essas taxas, Neru? Você vai no correio, no SPS, né? O correio americano e vai comprar um money order, tá? Você compra o money order e você vai preencher ele nominal à imigração, tá bom? É o Homeland Department of Security dos Estados Unidos, né? Bem simples, tá? Vou deixar um vídeo aqui no card, que é o vídeo de como você fazer a segunda via do seu passaporte lá em Nova York, tá? Dentro desse vídeo eu mostro como ir lá no correio, vou no correio, no vídeo eu mostro eu indo no correio comprando money order, tá bom? Muito fácil, tá, gente? Não tem segredo nenhum. Mas se você quiser conferir, tá aqui no card. Então é simples, você vai e compra esse money order no valor, né, das taxas que você vai pagar pra você poder enviar junto da carta, tá? Então eu vou mostrar agora o formulário I-539, né, como que ele é. Não vou ensinar a preencher aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Porque é um formulário grande, né? Se você quiser também um vídeo de eu preencher nesse formulário, deixa aí nos comentários, beleza? Se tiver bastante, eu posso pensar em fazer. Então esse aqui é o formulário I-539, né? Então basicamente, ó, tem a parte aqui da própria imigração, né? Aí aqui tem uma setinha aqui que tá falando start here, né? Então você tem que começar por aqui, né? Essa parte toda de cima você não preenche, tá? Porque é, ó, para uso da imigração. Então você começa aqui, coloca o seu nome, os seus dados, tudo, né? Tem que ter o endereço físico dos Estados Unidos, né? Pra você poder receber correspondência. Aí tem a parte falando sobre você, tá? Os números do passaporte, o país, tal. Tipo de aplicação, né? Aqui, ó, extensão da minha estadia ou do meu status. Aí tem informações adicionais, tá? Informação de processamento, tudo, tá bom? Não é tão difícil, tá? É até bem simples de preencher isso daqui, mesmo estando em inglês. Você com o Google Tradutor tem certeza que consegue aí responder facilmente, tá? Mas se você tiver dificuldade em preencher esse documento, me chama no Instagram que eu posso indicar um profissional que faz esse tipo de serviço pra você, tá bom? Uma informação muito importante, você não pode esquecer de assinar seu documento, tá? Se você não assinar o documento, é 100% de chance de você não ter a sua extensão aprovada, tá? Então não esquece de assinar no campo ali, ó, o 6A, tá? É a assinatura do aplicante. Tá, Neru, mas quais os documentos que eu tenho que enviar junto com esse formulário I-539? Você vai precisar primeiro da cópia do seu passaporte, tá? A parte onde tem a sua foto, suas informações. A parte do seu visto americano. E a parte do carimbo que o policial de imigração te dá quando você entra aqui. Você vai precisar também do formulário I-94, né? Basta você digitar I-94 no Google aí que vai vir. Vou até fazer aqui, ó, rapidinho. I-94, você clica aqui, ó, oficial site. Então pra você obter o seu I-94, você só vem aqui no site, aqui, ó. Vou deixar também na descrição. E você vai aqui, ó, obter o mais recente I-94. Você vai clicar aqui, tals. Vai conceitir, continuar. Vai colocar seus dados aqui, vai dar o next. E aí ele vai te emitir um PDF com o seu I-94, tá bom? Bem simples, não tem segredo nenhum. Além desses documentos, você vai precisar de extratos bancários, né? Pra mostrar que você tem condições de ficar aqui sem trabalhar. Que é muito importante, né? Os Estados Unidos exigem isso, né? Então você tem que comprovar uma renda aí de acordo com os meses que você tá pedindo a sua extensão, tá? Se você vai pedir uma extensão de seis meses, três meses, tem que estar de acordo, tá? Se você estiver em duas pessoas, eu indico ter pelo menos mil dólares pra cada mês de extensão que você for pedir, tá bom? Aí você calcula aí. Além disso, você vai ter que escrever uma carta em inglês falando por que que você quer estender o seu visto, né? O que que você quer fazer aqui nos Estados Unidos que é tão importante você estender o seu visto, tá? Você tem que escrever essa carta. Pode ser um documento no Word ou escrita mesmo, letra de legível, tá, gente? Pra enviar junto com esses documentos. E também você tem que enviar documentos que comprovem vínculos com o seu país de origem, tá? No caso, o Brasil ou o seu país de origem, né? Porque tem muita gente que me assiste de Angola, de vários países que falam português, né? E aí eu acho isso muito legal. Com todos esses documentos reunidos, você vai no correio, tá? E envia pra esse endereço aqui que eu vou deixar na descrição também desse vídeo. E dentro de uma semana, mais ou menos, mais ou menos sete dias úteis, vai chegar uma carta pra você no endereço que você cadastrou lá no I-1539 falando que eles receberam o seu pedido, né? A sua requisição. É super importante você fazer esse processo com pelo menos 60 dias antes de estourar a sua permanência de seis meses, tá? Porque esse processo demora bastante, né? Inclusive, no site da imigração, tá falando aqui pelo menos 45 dias antes, tá? De vencer o seu prazo de permanência. E se por acaso não vier uma resposta em até 180 dias, é importante você deixar os Estados Unidos pra você não ficar ilegal, tá? Mas eu acredito que dentro desses 180 dias deve vir a resposta, né? Que sim, você pode ficar, senão você tem que deixar o país, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que também me ajuda demais na divulgação, né? Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E é isso, espero que esse vídeo te ajude com as informações. Eu sou o Neru e te vejo na próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho